Bom dia, e aí, vamos agora mais uma correção de ciências, gente? Olha, com essa correção aqui, nós vamos estar finalizando o nosso conteúdo de ciências, mas não deixe de estar tirando o tempinho para estar revisando ciências durante o período que a gente estiver vendo os outros vídeos, e aí a gente vai dar revisão de ciências só lá no telefone, né, que você já sabe que tem. Aqui no primeiro, da página 79, ele diz assim, Complete a tabela com o tipo indicado, a tabela indicando o tipo de relação que está descrito em cada caso. Quais são os casos? Parasitismo, protocopelação, inquilinismo ou predação. Animalficação ou pra comer, gente? Ó, predação, né? Pré-da-ção. O outro, bactérias que invadem o organismo humano. Gente, tá aqui, ó, parasitismo. Parasitismo. O outro, pássaro se alimenta de carrapato de um boi. Ó, protocopelação. Pró-to-co-pe-ração. Pró-to-co-per-ação. Aí o outro, promédia sobre o tronco de uma árvore, lembra? O inquilinismo. In-qui-li-lí-simo. Certo? Agora vamos ver a outra. Olha, gente, na segunda questão tem um texto, né? Ele pede pra gente observar a foto, que ela vai estar bem visível aí no meio de vocês, e fazer a leitura do texto. Aí, ó, os caranguejos erenitas carregam uma concha com a qual protegem seu corpo móvel. É comum que sobre a concha existe anêmulas do mar, animais que vivem fixo a um abstrato e apresentam tentáculos com substâncias tóxicas. Com isso, o caranguejo é protegido contra os predadores e a anêmula é transportada para diferentes locais. Talvez um até prejudique o outro, né? Mas nesse momento aí, como um precisa estar protegendo o outro, eles não representam pra eles nenhum perigo. Aí a pergunta, qual é a relação ecológica? Que relação ecológica é entre o caranguejo e a anêmula? A protocopelação. Por quê? Porque os dois organismos vivem separados, mas se juntam entre si. Os dois organismos são os dois animais, viu gente? Na letra B diz, que tipo de relação é entre o caranguejo e seus predadores? Predação. Não já diz. Como o caranguejo é chamado nesse caso? De presa. Pois vamos lá agora, olha. Olha a outra questão aqui, a primeira questão. Ela diz assim, podemos dizer que nessa paisagem há um habitat, ó gente, está aqui a paisagem. Aqui tem uma planta e a bromélia está aqui, agarradinha nela, certo? Aí ela está perguntando se tem um habitat. Tem sim, porque a planta já está servindo de habitat para outra, viu? Aí a outra. Qual é a relação ecológica que existe entre a árvore e a bromélia? A árvore e a bromélia, inquilinismo, certo? Aí ele diz, pera para a gente explicar, porque a bromélia vive sobre a árvore sem prejudicá-la, viu? Olha aqui, a terceira versão, né? Da última página. Nessa relação, como a bromélia é chamada? Ela é chamada de inquilina, porque ela está morando ali em cima da árvore. E a árvore é chamada de quê? Hostedeira, porque ela está dando moradia para a bromélia. A quarta questão, ela diz o seguinte, o ser humano interfere na natureza, desmatando, coloindo o solo, o ar e a água, retirando excessivamente produtos que a natureza oferece, etc. Que danos isso pode causar esse ecossistema? Gente, quando eu digo excessivamente, é porque está tirando aquilo que não é necessário. Já está tirando para o desperdício. Então, quando destrói essa natureza, esse ambiente, vai estar destruindo a casa de vários animais que moram ali. Então, o que vai causar? Um desequilíbrio ambiental, certo? O outro, você vai desenhar algo que represente a frase do bom. Esquece aqui, ecologia é coisa séria. Gente, você vai desenhar aqui um rio com o peixe dentro, com a árvore do lado. Você pode desenhar uma floresta, né? Tem vários aqueles rios lá dentro. Porque a ecologia é o escudo de tudo isso aí junto, certo? Então, aqui vai ficar a nossa última aula de ciências, certo? Não esqueçam de ficar avisando. E até a nossa próxima aula.